A verdade é o seguinte, isso aqui, há 20 anos atrás, todo mundo que plantava cana, para não aproveitar, para não ter dificuldade para o cortador de cana, queimava aqui em São Paulo, era famoso as nuvens de fuligem, sabe, nas cidades, por conta do queimado. Pegou o bagaço, aqui a gente passou pelo pré-tratamento, você vê essa polpa aqui, na primeira fase de separação, essa aqui é a xilose, já é o açúcar, que já saiu do pré-tratamento. Aí o que a gente tem? A gente tem a etapa da hidrólise, onde a gente pega o material sólido que restou e a gente converte, então, na nossa cadeia de glicose. E a gente chega aqui no final, no etanol de segunda geração. Aí uma coisa que era jogada fora, começou a ser utilizada para produzir energia elétrica. Coloca isso na caldeira e produz energia. Agora não, agora mais importante do que produzir energia elétrica é produzir etanol de segunda geração. Boa, melhor presidente.